Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Tem que ter pé atrás de você Eu vi O Zay que vai pegar a luz também Os ônibus quer atrasar a morte Ah, então Os cronômetros Pelo menos eu peguei aqui, ó Tá bom Muito bom, Clá Olha o carinho e o bot Eles vão tentar forçar o bot Pra pegar Tem, tem, tem Não tem nem as coisas Vou ter que dar a volta Porque o Karim tá aqui Com o Karim ar alto Se Karim derrubar e se fazer drag Tô indo, tô indo 3 de low Boa, pegou Não, dá pra gente fazer drag Não tô com muita mana Mas dá pra gente fazer Ótimo Bom Muito bom Lá pro topo A Bim tá carregando, cara Tá jogando muito Ah não, tipo O Zay que tá 0, 0, 8 Tá jogando bem Ela tá 6, 0 Eu tô 4, 0 Tá todo mundo jogando bem Eu triple kill Double no começo do jogo Foi um double sim Tô chegando, tô chegando Tô chegando, amor Double Hum, me doer Meu Deus Meu Deus Me vai chegar, né Deu tudo ainda Não precisava ter lutado Muito bom Muito bom, clã Pra levar essa teu no mínimo Sim, sim Eu tô indo aí pra gente fazer isso Boa Hoje me matou lá embaixo Nossa, tá morto Tô na torre Eu tô na torre Agora eu tô pegando as kills Aqui nela Roubando as kills Mano, só eu e a Rewin Pega a kill Tô 7x0 Rewin 7x0 Eu vou citar com o Forte Blood Aí é sacanagem Ok Acabar 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 do Lorde? Desculpa Opa Compreitei errado Duas facas de static Aqui, comba Atrapalha, atrapalha A slow dela Me parou Quase Se eu unto eu mato ela ali Eu não sabia se ela tinha ovo Acho que eu matava a nívia É E aí Eu to aqui Um deus Trouxe o vento Pra gente Rinner Ah, é um símbolo Aí vocês ficaram, né? Eu consigo isso aí Para nem fazer barra Não é para ter explicado Era só para sumir E pegar a T-10 lá Achei que a gente ia para o bot Para nem encontro com a Rewin Mas vamos fazer barra Vou matar essa luna. Aí os caras tão jogando certinho. Vai amor. É o peito! A nível tá aqui, ó. Eu vi. Você pega ela aqui. Você pega a pada da janela, eu acho. Ah, não foi quadro. Foi quadro. É, a torre caiu. Esse barão. Esse é o futuro que queremos. Tá bom. Tá bom. Caralho, o Testamento tá meio forte, hein, velho. Nesse jogo você tá enorme também, né? Muito, muito. Mano, só eu e a Riven pegamos o kill. Morte, tem gente aqui na direita, ó. Ó, ó. Bora! Vamos lá pro bot. Mentira e dois. Deve ter focado a Lulu ali, eu acho. Eu não consegui acertar o slow, não. Vou rir. Ah, não usei minha cura, mano. Eu não tinha uma flash. Não podia ter tomado o stun, não. Minha cura foi bem ruim, na real. Se eu tivesse flash, não teria sido ruim. Isso teria me salvado. Eu sou só muito forte, por isso aí. A Riven deu um bom flash. Sabia que ela ia fazer isso. Deu pra ver, velho. Os caras parados e a Riven dando um flash. E stun em todo mundo. Nossa, a Morgana tá sofrendo ali com o cara ainda. Ai, eu não. Eu nem falei. Eu uso as oifa. Sem nem ser. Eu vou ter umятьdele. Caralho! Esse jogo foi God, hein. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri